Ô governo, tristeza cara, ver torcedor do Flamengo falar que apoia, apoia porra nenhuma cara Foi lá no aeroporto lá buscar o cara, abraçar o cara e do nada Ô Messi, que isso Léo, que isso Léo E aí o Gão, tá com dificuldade meu garoto, e aí o Gão, tá com dificuldade, joga a luma garoto Meu Deus Leonel, que isso cara Como o Pascual diz, foi no azeite, que isso Olha, e aí, vai pro Instagram Momento de live, com certeza E pior que os caras adoram, né, no Instagram, no Facebook A molequeira gosta, a molequeira gosta de comentar, mano Fernando, é praticamente o tutorial de foto Olha essa foto Olha só, em off vai ter que me ensinar a fazer isso aí, que eu não consigo bater na... Olha só, em off vai ter que me ensinar a fazer isso aí, que eu não consigo bater na... E aí, vai ter que me ensinar a fazer isso aí, que eu não consigo bater na... E aí, vai ter que me ensinar a fazer isso aí, que eu não consigo bater na... E aí, vai ter que me ensinar a fazer isso aí, que eu não consigo bater na... E aí, vai ter que me ensinar a fazer isso aí, que eu não consigo bater na...